Salve a todos com a santa paz do Senhor. Amém? Início de mais um mês, né? Outubro chegando. Que esse outubro seja um mês de bênção. Eu lembro que uma certa feita eu preguei aqui numa igreja da Assembleia de Deus, aqui em Gravatar, e a rua era 4 de outubro. No dia 4 de outubro, hoje é 1, né? Falta 3, né? Quem sabe, né? Se daqui a 3 dias você não tenha recebido uma grande bênção, uma grande vitória. Então, preguei. E até hoje tem pessoas que falam daquela mensagem de 4 de outubro, ó. Ou as bênçãos de outubro, foi o título da mensagem. As bênçãos de outubro. Então, que esse mês de outubro seja um mês de bênção para a nossa vida, que ele venha repleto de felicidade, que ele venha repleto de saúde, paz, alegria, amor. Enfim, tudo que é bom. Então, batalhas não vamos ter, porque é preciso ter lutas para poder ter vitória. Mas eu creio que com Deus na frente, tudo vai dar certo. Quando se coloca Deus no início, não tem como o fim dar errado. Então, eu creio que Deus vai estar no início, ele vai estar no meio e ele vai estar no fim. Esse mês de outubro, ele vai nos abençoar. Ele vai abençoar a mim, abençoar você, abençoar os nossos, nossos familiares. Então, que Deus venha abençoar. E que esse mês de outubro seja um mês de bênção para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém?